É porque o Y está mais acostumado a jogar pelo lado direito do campo. Como ele tem o Leomar, não é você? O Ronaldinho, o Flamengo recuperou a posta de bola. O Ronaldinho levou, trouxe para o pé esquerdo. Mais um drible, bateu o Ronaldinho. A bola passou à direita do gol, no desvio do goleiro. O Rafael tocou nessa bola. O Ronaldinho foi conduzindo, levando o Turval também. E aí ele driblou, entrou da cena e o Rafael tocou. Com a pontinha dos dedos e mandou para escandeio, a bola é no cantinho. Foi uma jogada individual, né? Aí o Ronaldinho, fora curtinha para o Renato. Devolve para o Ronaldinho, tentou direto o Rafael para fazer a defesa. Mandou a jogada mais à frente para o Júnior César, chegou o capitão Edu Draceno. Foi sair jogando mal, parar, David, recuperou, tocou no Ronaldinho, clareou para a esquerda, bateu, segura Rafael. De novo o chute do Ronaldinho, embora tenha sido colocado. Foi no gol, quase no canto. Não saiu talvez com a força que ele estivesse buscando o exemplo daquele anterior, né, Júnior? Não era tão fácil, Luiz. Eu só não consigo entender o seguinte. O David Braz e o Ronaldo Angelim foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009. O final do campeonato brasileiro, inclusive com os dois fazendo gol. Pois, Antônio cruzou, sobrou para o Ronaldinho. Gol! Do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. O Rafael falhou e o Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. Ronaldinho faz o sexto gol dele no campeonato brasileiro, é um dos artilheiros. Final ao lado do Borges, do Montijo, né, do Cruzeiro Borges, com os dois de hoje, também é um dos artilheiros. Ronaldinho. Pois é, a diferença continua de dois gols para o Santos. Vai Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio. Teve de tudo no primeiro tempo. Ronaldinho para a bola. Fez o levantamento, desvio. Gol! O de David para o Flamengo! Ronaldinho na cobrança. David! O desenho de cabeça, um giro perfeito para dar um toque. E mandar para o fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. Pediu calma para os companheiros. E está tudo igual no jogo incrível da Vila, meu Niro. Globo, a gente se liga em você. Tiago Neves para bater de pé esquerdo a 19 metros e 90. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos, que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção, Ronaldinho bateu! Gol! O do Flamengo! Ronaldinho gaúcho! E esse gol leva a grife do gaúchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perfeita, eficácia e inteligência. Tocou no cantinho para balançar a rede do Santos. E deixar tudo igual. De todos nós, na construção de uma sociedade muito mais legal, muito mais justa, muito mais igual. David. Ronaldinho está do lado esquerdo. Tiago Neves também. Tiago Neves. Ronaldinho está desmarcado. Tiago levou. Tocou para o Ronaldinho. Para o pé direito, bateu. Gol! Do Flamengo! Com a assinatura de Ronaldinho Gaúcho! De Tiago Neves para ele! A bolinha desviou no Arouca! E foi para o fundo da rede do Santos aos 35! Oitavo dele no Campeonato Brasileiro! E uma virada impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro! O que ela era feliz doce do time do Flamengo! E um porto da Vila Belmiro! Aấtец, irmãos e irmãs, irmãs, bom! Vila Yang nos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto